Inclusive no nosso portal T5, o Procon de João Pessoa fez uma nova pesquisa de preços dos combustíveis aqui na capital. R$ 7,19 é o preço aí que está sendo encontrado no valor da gasolina. Eu não sei onde, mas o Procon constatou que tem gasolina aí a R$ 6,96. Eu quero saber onde é, mas diz que tem, tá aqui na pesquisa, por isso que eu chamo a sua atenção para acessar o portal T5 e ver bem direitinho todos os locais que foram pesquisados pelo Procon, porque a diferença é de R$ 0,23 no litro, né? Então é muita diferença, tá? Lembrando que tem a diferença também para a forma de pagamento, né? Se o pagamento é no cartão, se é à vista e pode ter essa diferença. Mas tá aí, a reportagem completa no nosso portal T5, inclusive dando aqui é no centro. Vou rodar no centro para eu achar essa gasolina barata, não é possível não. Então, seguinte, vamos interagir agora no... Eu fiquei até sem palavras. Interação, 7 horas e 28 minutos. Bota a mensagem do povo, cadê?